Agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje com as informações do futebol feminino. A nova treinadora da seleção brasileira fez a primeira convocação, mas sem grandes novidades. Boa tarde, pessoal. Pois é, viu? Ontem, a técnica Pia Sandreide divulgou a primeira convocação dela à frente da seleção brasileira feminina. A convocação é para a disputa de um torneio amistoso que vai ser realizado em São Paulo no final deste mês. Essa competição marca o início de um novo ciclo do futebol feminino brasileiro, pensando no objetivo maior, que é os Jogos Olímpicos de Tóquio, que será realizado ano que vem. A lista não trouxe muitas novidades em relação à equipe que disputou o Mundial em julho deste ano. A sueca preferiu manter a base da Copa e das 23 atletas convocadas, 16 disputaram o Mundial. Entre elas, as alagoanas Marta e Geise. E se liga só na lista das convocadas. As goleiras são Aline Reis e Bárbara. As zagueiras são Kathleen, Mônica, Érica e Bruna Benítez. Já as laterais são Letícia Santos, Fabiana, Joyce e Tamires. O meio campo do Brasil será composto por Thaisa, Formiga, Luana e Aya. E as atacantes são Andressa Alves, Geise, Marta, Milene, Debinha, Chu, Bia Zanerato, Ludmilla e Raquel. Portanto, essa é a equipe formada pela sueca, Pia Sandreide, que tem aí menos de 10 dias, viu? Para se prepararem para a estreia no torneio, que vai ser contra a Argentina, no dia 29. E olha só, a Federação Alagoana de Futset informou que a data e o horário da final do Campeonato Alagoano Feminino de Futset vão ser divulgados na tarde de hoje. Lembrando que o União da Esportiva e o CSA são as equipes finalistas. E a expectativa é de que a grande final seja na semana que vem, viu? Por hoje é só, Rafa, e até a próxima. Agora vamos falar de CRB, porque o Galo encara a Ponte Preta hoje à noite às 9h30. E alguns jogadores importantes estão de volta para esse jogo, como é o caso do atacante Léo Ceará, que fez falta contra o Vitória. Após tropeçar mais uma vez em casa e deixar escapar a chance de entrar no G4, o Galo tem um desafio difícil em Campinas. Mas o bom retrospecto, como visitante, dá um gás a mais para o clube alagoano. Tem que fazer o que a gente está fazendo fora de casa, é bastante comprometimento e foco. Para facilitar para o técnico Marcelo Chamusca, ele tem de volta algumas peças importantes para esse jogo. O volante ferrugem se recuperou de lesão e está à disposição. Léo Ceará também volta ao time principal, depois de cumprir exigências contratuais contra o Vitória. Quem também está confirmado é o xerife Vitor Ramos. O zagueiro tinha sido afastado por questões disciplinares. O CRB tenta pagar a derrota para o time baiano na última rodada. Já a ponte está embalada por duas vitórias, a última adiante do Figueirense fora de casa. Em caso de vitória da Macaca de Campinas, a equipe paulista volta ao G4. Já o regata, se vencer, só consegue chegar à sexta posição, mas já encosta na zona de classificação. A gente sempre vai todo jogo bastante confiante, não porque é só fora de casa, como dentro de casa também a gente está bastante confiante. É um confronto direto, são três pontos de distância, a ponte está na nossa frente. A gente com certeza vai chegar lá e vai fazer uma grande partida. O galo mais uma vez entra em campo pela partida que vai fechar a rodada. Apesar do último resultado negativo, o clima é de otimismo entre os jogadores. A expectativa é de que o jogo possa reanimar o elenco e trazer de volta a confiança dos torcedores. A gente está fazendo um belo trabalho fora de casa, né? Isso gera muita confiança dentro do clube, a torcida, só que infelizmente a gente dentro de casa está deixando a desejar, né? Quero falar aqui para a torcida acreditar sempre na gente, que com certeza esse grupo aqui vai dar a volta possível, porque tem muita gente que trabalha duro aqui no dia a dia. E o porta-voz do galo aposta justamente no retrospecto positivo fora de casa para voltar a vencer. Boa tarde ao torcedor do galo que está ligado no Arena. O CRB vai enfrentar a Ponte Preta hoje lá em Campinas, às nove e meia da noite. E é até esperado que, diferente dos jogos em casa, faça um bom jogo como visitante, porque se analisarmos a campanha do galo como visitante, ele marca mais gols, sofre menos, é mais eficiente, a defesa joga melhor, os laterais têm um desempenho melhor. O time como um todo joga melhor, né? Tanto que o CRB tem 12 pontos como visitante e 11 pontos como mandante. Jogou nove partidas em casa e sete fora, então bom aproveitamento fora de casa. Teremos dois jogos agora, o Ferrugem voltou, foi relacionado para o jogo, o Léo Ceará também foi relacionado. Então aquele time com três volantes, padrão, que foi assim que o CRB conquistou pontos contra o Otávio Goianiense, contra o Botafogo de São Paulo. Então três volantes, de uma forma que a defesa fica mais fortalecida, compactada, os laterais não têm aquela coisa de levar a bola nas costas, tem o apoio dos volantes na marcação, dos pontos, então expectativa melhor do que os jogos em casa. Quem sabe aí conquistar quatro, seis pontos, três, tá de bom tamanho. Dois grandes adversários, a Ponte Preta por sua vez, terminou a rodada no G4, em quarto lugar. Tem agora o Ivan, que foi convocado para a seleção, vive o grande momento, Gerson Magrão, etc. Então o grande adversário tá brigando por acesso, um bom resultado faz com que a confiança sobre esse time se renove. E esperar boas coisas, porque são vários anos já dessa coisa de não subir. E quem sabe esse ano, por uma ajuda divina, o CRB consiga o que a torcida quer, que é o acesso. E vencer esses jogos importantes contra as equipes de cima. É um bom começo. Valeu. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Animado para o jogo mais tarde? Tem que estar, né? Jogo fora de casa, esperança para o torcedor do CRB. Agora eu ouvi falar que você vai assistir o jogo do Flamengo, Emerson, para ficar secando. O que é isso, rapaz? Não, eu vou trabalhar no jogo do CRB, vou transmitir pela rádio. Emerson, esse jogo do CRB complicado, a equipe da Ponte Preta qualificada, tem até o goleiro, o Ivan, que foi convocado para a seleção brasileira, é um time duro, né? Olha, boa tarde, Rafa, um abraço para você, para os amigos de casa. É um time duro, mas que está cheio de desfalques. Seis, sete jogadores considerados titulares não vão para o jogo hoje. Então o CRB tem uma certa vantagem competitiva por conta disso. E principalmente, eu tiro até esse último jogo, dessa vitória contra o Atlético de Goiás, né? O CRB venceu fora de casa, porque o CRB foi amassado o jogo inteiro e conseguiu um gol, jogou por uma bola e o negócio funcionou e teve a vitória. Mas eu falo até por outros jogos, inclusive contra o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que o CRB venceu e venceu com autoridade. Então os jogos fora de casa que o CRB vem fazendo, ele vem tendo uma boa estratégia. A grande dificuldade do CRB, isso está muito claro, dos jogos que ele fez aqui no Xero Repelé, é para propor o jogo. Quando ele joga de forma mais reativa e hoje fatalmente vai com três volantes, o CRB tem mais velocidade pelas laterais e consegue chegar com mais força na área do adversário, e é por isso que vem vencendo os jogos. Então é torcer para que isso se repita, pesar essa questão dos destaques para o time da Ponte Preta e tentar vencer o jogo, até por conta da rodada, né? Que teve início na segunda-feira, o CRB já caiu para a décima primeira posição. Tem que vencer. Tem a segunda página da tábua de classificação, então ele tem que voltar para o primeiro cenário, não vai entrar no G4, mas figurar ali, quinto, sexto, sétimo lugar, que está de bom tamanho para terminar a rodada. Uma derrota hoje, sobre todos os aspectos, é muito negativa para o time do CRB. E para voltar a vencer, o CRB vai ter o Léo Ceará ali. Faltou no último jogo contra o Vitória, faltou um camisa 9. Agora não, né? Agora tem um jogador. Faltou. Inclusive, o técnico Marcelo Chamusca fez questão de pontuar isso na entrevista coletiva, naturalmente dando um recado para a direção do clube que precisa ter um camisa 9 que possa substituir, eventualmente, o Léo Ceará. Que é um jogador que não tem, Rafa, histórico de lesão, toma pouco cartão, então, teoricamente, ele vai estar no grupo do CRB. Não jogou contra o Vitória por conta de questões contratuais, já que ele veio por empréstimo do time do Vitória. Mas quem tem um, não tem nenhum. O CRB precisa ter uma válvula de escape, um jogador que brigue, que faça sombra com o Léo Ceará. Isso desperta o jogador para que possa ter uma performance melhor durante o jogo. Está demorando demais o CRB contratar um jogador camisa 9 que possa ali fazer frente ao Léo Ceará. E vamos ver nossa enquete no arroba TV Ponta Verde Oficial, falando do CRB que joga hoje 9 e meia da noite contra a Ponte Preta. O CRB é mais forte quando joga no Rei Pelé, 43%, fora de casa, 57%. É inegável que joga melhor fora de casa. Os números mostram isso e, principalmente, depois desses últimos três jogos. O CRB disputou nove pontos em casa e só ganhou um. Perdeu duas partidas nessas últimas agora. Então, fatalmente, fora de casa, o CRB vem apresentando melhor futebol. Tem muita gente, Emerson, que fala que o CRB não consegue jogar com a pressão do torcedor. Eu acho que não passa por aí, não, né? Não, não é isso. Não existe pressão do torcedor. O que existe é a dificuldade do CRB em propor o jogo. Até porque o CRB, nesse último jogo agora do Vitória, deu o quê? 8 mil pessoas. Não existe pressão para 8 mil pessoas. Que pressão é essa? E são jogadores experientes. Vai pressionar com 8 mil pessoas no estádio. Isso aí é questão de propor o jogo. A dificuldade está nisso. E o time do CRB é mais condicionado a jogar de forma reativa. Show de bola. Vamos para um rápido intervalo. E, na volta, a gente vai falar dos ingressos para o duelo entre CSA e Cruzeiro. Não sai daí. Estamos de volta para falar dos ingressos para a partida contra o Cruzeiro, que já acontece neste domingo, 7 horas da noite, aqui no estádio Rei Pelé. Já estão sendo vendidos, né? E depois da vitória sobre o Fluminense, a expectativa é de casa cheia. Quem tem mais informações é a repórter Estela Nascimento. Depois de vencer o Fluminense na casa do adversário, o CSA se prepara para enfrentar o Cruzeiro, às 7 da noite, neste domingo, no estádio Rei Pelé. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta terça-feira. E só no primeiro dia, 400 ingressos foram vendidos. Para saber sobre essa procura, eu converso com Paula Beltrão, que é gerente da loja do Azulão. Paula, superou as expectativas desse primeiro dia de venda? Sim, superou. A procura foi intensa hoje pela manhã. Antes mesmo de começar a venda de ingressos, o pessoal já estava ligando para saber se já estava disponível. E ontem, depois que o clube anunciou a venda, hoje já tivemos uma grande venda de ingressos. Graças a Deus. Então, temos casa cheia. Vocês acreditam que o estádio vai lotar? Sim, com essa vitória que tivemos fora de casa, foi bem importante. Então, eu tenho fé em Deus que a gente vai lotar a casa como sempre, né? A gente sempre está com casa cheia. O torcedor ficou animado com essa vitória fora de casa? Ah, com certeza. Ficou bem animado. Com certeza. Estão todos entusiasmados. E as vendas continuam? Como é que as pessoas podem comprar? Podem comprar pelo site, só na loja? Sim, podem comprar pelo site e na loja. Aqui a gente está vendendo para visitante inteira e meia entrada o torcedor pode encontrar na loja do Azulão, lá na parte alta da Serraria. Tá certo, Paula. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a arquibancada baixa custa R$ 25,00, a alta R$ 40,00 e cadeiras especiais R$ 150,00. Como a Paula já lembrou, meia entrada só pode ser comprada na loja do Azulão, na Serraria. E tanto idosos como estudantes devem apresentar documento comprovando que são idosos ou estudantes, tanto na hora da compra como no estádio Rei Pelé. A gente volta para o estúdio. Show de bola. Valeu, Estela. E para mais informações sobre os ingressos, basta acessar o portal op9.com.br. A reportagem destaca o aumento dos preços para a partida contra o Cruzeiro. Os bilhetes que foram vendidos por R$ 20,00, R$ 30,00 e R$ 100,00 no último jogo em casa contra o Fortaleza subiu para R$ 25,00, R$ 40,00 e R$ 150,00 para esse duelo de domingo. Emerson Júnior, o valor tá bom? É normal subir também porque o último jogo foi contra o Fortaleza, esse é contra o Cruzeiro, né? Tem uma vitória importante dentro da competição e faz esse confronto, Rafa. De seis pontos, né? O CSA venceu o jogo, ele empata em número de pontos com o Cruzeiro, empata em número de vitórias, fatalmente perdeu no saldo do golso, porque ele teria que meter uma goleada extraordinária. Mas aí é um jogo num confronto direto nesse modelo agora dentro da competição e com possibilidade de ultrapassar pelo menos um adversário ou até dois. Não é suficiente para sair da zona, mas aí dá uma vencida. Por isso que existe esse aumento por conta da motivação do torcedor. Agora, se você quiser ganhar um par de ingressos para essa partida, corre lá no nosso Instagram, arroba tv.verdeoficial, porque tá rolando um sorteio. Para participar, basta curtir a foto oficial, seguir a página da TV no Instagram e marcar três amigos. O resultado do sorteio a gente vai divulgar aqui no Arena na sexta-feira. Emerson, você não pode participar não, viu? Não vou não participar não. Vai participar não? Eu vou pro jogo. Mas a família já tá participando. Provavelmente. Todo mundo participando. Show de bola, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena. Consideração final? Só um detalhe. O CSA fez o jogo contra o Palmeiras e contra o Santos aqui no Chá de Repelê à tarde. E as duas equipes reclamou muito a temperatura do gramado, esse negócio todo. Coincidentemente, de lá pra cá, o CSA enfrentou o Goiás, oito da noite, Botafogo, dezenove horas, Atlético Paranense, dezenove horas, Grêmio, vinte horas, Fortaleza, vinte horas. Pega o Cruzeiro agora, dezenove horas, depois joga o Caixa Pé com esse dezenove horas. Então precisa ficar ligado nisso. Tenta voltar o jogo pra quatro da tarde de alguma maneira. Porque surtinho é feito. Show de bola. Agora sim, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena. Seu placar, Emerson. 2x0 o Galo hoje. Hoje o Galo vence. 1x0 tá de bom tamanho. Amanhã a gente volta. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.